A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega de desmatamento e de calamidade Salvador de confiar uma fé de coerência E quer a Milton 50, prefeito da resistência A Milton 50 é a cara do povo Resistência pra valer A Milton 50 é salvador de corpo e alma Resistência pra valer Salvador de corpo e alma Resistência pra valer